Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, 18h30, 19h, logo depois do radar. Aqui você tem esclarecimentos a respeito de todos os assuntos que tratam exatamente dos temas do programa, quais sejam direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para nós, a gente responde, sempre tem alguém aqui, um advogado, um especialista no assunto, um experto na área de qualquer um desses assuntos que eu falei para vocês. Vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que estão aí na tela. consumidorempauta.com.br é o nosso e-mail. Você pode usar também o nosso telefone, que é o 3230 1530, o nosso WhatsApp, que é o 984516352, ou então, se preferir, pode usar a nossa página na internet, que é Consumidor em Pauta. Na internet não, no Facebook, que também, fica tudo em casa. Mande as perguntas que a gente vai respondendo. Por aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu estou com um problema um pouquinho de ressureado, um problema um pouquinho de que está me afetando há dias, de problema de tosse, de gripe, mas isso aí faz parte já da juventude, né? A gente que é mais jovem, assim, sempre tem esse tipo de problema. Mas, então, vocês me perdoem por alguma falha que aconteceu durante o programa. Eu, hoje, tenho o prazer de receber aqui dois grandes profissionais da área do direito do trabalho. Doutor Marcelo Arminato de Jesus, boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Fabiano. É um prazer enorme estar aqui, novamente, na TVE, para esclarecer, responder as dúvidas dos nossos queridos telespectadores. Vamos responder e vamos esclarecer. Doutor Fabiano Pantoja, muito boa noite, muito prazer. Boa noite, prazer. Minha primeira vez aqui, bem acompanhado. Agradeço muito a oportunidade, Machado, doutor Marcelo. Muito obrigado. Espero que possamos realmente esclarecer as dúvidas do público. Vou fazer uma inconfidência aqui pra vocês, que eu não costumo, mas fui pego de surpresa. Doutor Marcelo e doutor Fabiano foram colegas de Jardim de Infância. É, é. Mas mesmo vocês... Lá no Colégio Santo Antônio. Colégio, né? Lá Salista. Que coisa seria. E agora eles estão aqui juntos como advogados para tratar das questões que nós vamos apresentar. Vamos lá, então. Bom, esse mês, agora no mês de novembro, começa a vigorar o novo, a nova reforma trabalhista. É isso, né? Exatamente. Nesse novembro. E muitas questões têm surgido pra nós aqui a respeito, principalmente, das férias dos trabalhadores a partir do começo da vigência dessa reforma. Então, eu gostaria de aproveitar esse começo de programa para lembrar, para perguntar ao doutor Marcelo e ao doutor Fabiano algumas coisas sobre as férias. Tirar dúvidas dos nossos telespectadores, tá bem? Vamos lá. Doutor Marcelo, qual a principal mudança da reforma trabalhista em relação às férias? Machado, como funciona atualmente? Atualmente, nós temos lá o artigo da CLT que trata das férias e diz que o período de férias, de 30 dias de férias, será gozado em uma única oportunidade, certo? Nós temos, mais adiante, uma exceção. A própria CLT traz, na realidade, em caráter excepcional, a possibilidade de gozo desse período em duas parcelas. A possibilidade de fracionamento desse período em duas parcelas. Nenhuma menor que 10 dias. Isso é o que nós temos hoje. Ou seja, o trabalhador hoje pode ter um período de 20 dias, um período de 10, um período de 18, um período de 12, dois períodos de 15. Isso é o que nós temos hoje. A reforma trabalhista, ela faz algumas alterações nesse aspecto. Ela permite, a partir de novembro, a possibilidade de fracionamento das férias em três períodos. Um período de, no mínimo, 14 dias e os outros dois períodos de, no mínimo, 5 dias. Então, com a reforma trabalhista, eu poderei gozar, vamos imaginar, 14 dias no verão, 8 dias no inverno e 8 dias em alguma outra oportunidade. Então, basicamente, é essa alteração principal trazida pela reforma trabalhista. Ela possibilita, agora, aquilo que era antes uma exceção, o fracionamento era uma exceção. Agora, virou lei, está previsto em lei e é possível esse fracionamento em três períodos. Doutor Fabiano, uma outra pergunta que chega para a gente aqui recorrentemente, é se o empregado pode escolher qualquer dia para o início de suas férias. Bem, Machado, na verdade, esse aspecto em si, ele não sofreu alteração. Continua a regra antiga, lá do artigo 136, que diz que quem escolhe o momento da concessão das férias é o empregador. Ele quem detém o negócio, a organização do negócio, é de iniciativa do empregador. Pois bem, e também temos que lembrar o seguinte, antes de responder propriamente a essa questão. Nós sempre temos que considerar aquele período que é chamado de período aquisitivo das férias. Antes, para começarmos a falar de férias, nós temos que considerar que aquele empregado, efetivamente, ele adquiriu as férias. É aquele período aquisitivo. São aqueles 12 meses, pelo menos em tese, temos outras possibilidades, mas 12 meses, e a partir daí nós ingressamos no segundo período de também 12 meses, que é o período da concessão das férias, que é o período concessivo. Pois bem, o empregador dentro deste período concessivo, depois que o empregado adquiriu as férias, vai trabalhar ali a melhor oportunidade para aquele empregado, aquele grupo de empregados tirarem as férias. Respondendo à pergunta, o empregado, ele pode escolher o dia do início das férias? Não, quem decide isso, quem escolhe isso é o empregador. Claro que é possível que, considerando até as proximidades que a nova CLT permite, que isso seja ajustado, acordado. Mas, via de regra, quem decide é o empregador. E nós temos apenas duas exceções, que são aquelas tratadas na própria CLT, e isso não teve alteração, que é do empregado estudante, menor de 18 anos, que ele pode coincidir o seu período de férias com as férias escolares. E aí uma situação um pouco mais difícil, que é a de empregados na mesma família, trabalham no mesmo estabelecimento ou empresa. Aí poderiam coincidir. Mas, fora isso, quem decide é o empregador. Doutor Marcelo, o senhor falou em parcelamento das férias. E as pessoas estão perguntando aqui se esse parcelamento de férias é obrigatório. Não. Tem duas respostas, na realidade, Machado. Uma resposta teórica e uma resposta prática. Vamos começar pela resposta teórica. Resposta é quem determina, não é obrigatório, quem decide se quer ou não um parcelamento é o trabalhador, é o empregado. Está lá no texto da reforma, que é por iniciativa do trabalhador que as férias serão parceladas. Agora, agora nós temos a resposta prática. Na prática, contudo, os críticos dizem que o trabalhador não vai ter a opção de não fracionar as suas férias. Vamos imaginar um empregador que chegue lá para o trabalhador e diga o seguinte, olha, eu preciso que esse ano tu tires 14 dias agora, no verão, e depois 8 e 8. Será que esse empregado, ele tem possibilidade de dizer o seguinte, não? Eu não abro mão dos meus 30 dias de férias. Então, nós temos essa questão. Na teoria, pelo texto da lei, a iniciativa para o fracionamento do período é do trabalhador. Agora, na prática, talvez isso não ocorra nem assim. Pode mudar, né? Exato. Doutor Fabiano, as férias serão afetadas com essa história do negociado prevalecendo sobre o legislado? Os sindicatos poderão alterar o número de dias de férias e o número dos períodos de gozo? Penso, nós temos a figura, Machado, das férias coletivas. Aí é uma outra circunstância. Mas tratando de férias individuais, o que estamos falando aqui? As férias individuais, elas vão ser ajustadas, de acordo com essas possibilidades de parcelamento, entre o empregador e o empregado. Então, eu creio que não haverá essa interferência. Agora, sempre lembrando também que todas essas questões de negociação do empregado com o empregador, elas continuam seguindo uma série de princípios, especialmente aqueles que dizem que deve haver um mútuo consentimento. Toda aquela decisão do empregado viciada, coagida ou evada de algum tipo de vício, ela poderá ser anulada. Então, é muito importante que o empregado, ele saiba disso, para que ele tome decisões livres e conscientes, até nessa questão de parcelamento, que é uma faculdade do empregado. Tá certo. Doutor Marcelo, uma outra dúvida que aparece é a seguinte. Ainda será permitido vender 10 dias de férias? E se o empregado quiser vender menos dias, ele pode? Machado, sim. Na realidade, isso não teve modificação. O trabalhador, ele pode transformar em abono pecuniário um terço do seu período de férias. Ou seja, aquele empregado que tem 30 dias de férias, ele poderia, sim, vender 10 dias. Em relação à segunda pergunta, se pode vender menos que 10 dias? Machado, assim, essa questão, ela não está muito clara na própria reforma trabalhista. Mas, eu creio que sim, que há possibilidade, principalmente se tiver previsão, se tiver uma previsão enorme coletiva. E também nós temos as outras situações em que o trabalhador faltou durante o seu período aquisitivo. Nós temos um período aquisitivo de 12 meses. Vamos imaginar que aquele trabalhador tenha faltado, tenha seis faltas injustificadas nesse período. Ele não vai mais ter direito a 30 dias de férias. Esse período vai ser reduzido para 24 dias de férias. Então, nesse caso, tendo ele 24 dias de férias, um terço de 24 é 8. Então, ele poderia vender esses 8 dias. Então, na minha modesta opinião, sim, seria possível essa venda. Doutor Fabiano, uma outra questão aqui. Se o empregado, por exemplo, parcelar as férias agora, esse ano, no ano que vem ele vai ser obrigado a parcelar novamente ou não? Não, não, não. Essa situação vai ser tratada ano a ano. Então, pode, num ano, ele ter o parcelamento e, num outro, gozar os 30 dias ou o contrário também. Só lembrando que a CLT ainda trará muitas acomodações do ponto de vista jurisprudencial e, até então, há um princípio de que aquelas questões habituais passem a integrar o contrato de trabalho. Não é dito isto exatamente na CLT. Mas, daqui a pouco, dependendo da interpretação que se der ao caso concreto, podemos ter, daqui a pouco, o empregado exigir, olha, todo ano vocês me davam um parcelar, agora não vão me conceder. Então, pode, daqui a pouco. Mas a letra fria é a seguinte. Não, num ano, parcela. No outro, não há obrigatoriedade. Doutor Marcelo, isso aqui eu juro que eu não sabia também, para mim, é novidade, mas eu vou lhe fazer a pergunta. Trabalhadores com mais de 50 anos continuam proibidos de parcelar férias? Eu nem sabia que era proibido. É, na realidade, não. Isso é uma inovação da reforma. Atualmente, trabalhadores com menos de 18 anos ou mais de 50 anos são proibidos de parcelar o seu período de 30 dias de férias. Isso é o que está lá na CLT. A reforma, ela inova nesse ponto e ela acaba com essa impossibilidade. Ou seja, a partir de novembro, todos os trabalhadores, inclusive aqueles menores de 18 anos e maiores de 50, vão poder, sim, fazer o fracionamento do seu período de férias. Acho que isso foi um avanço, Machado. Doutor Fabiano, eu tenho duas perguntas aqui que eu vou juntar numa só, tá? Perfeitamente. Se o empregado parcelar as férias em três vezes, quando receberá o dinheiro relativo a esse parcelamento? E a outra pergunta é que quem já marcou as férias para 2018, pelas regras atuais, terá direito a mudá-las pelas novas regras? A primeira é bem simples, tá, Machado? Existe uma regra lá no artigo 145 da CLT que não mudou. Perdão, dois dias antes da concessão deve ser feito o pagamento. Isso se houver parcelamento, nas três ocasiões, dois dias antes. O empregador deve pagar as férias. Tá bem, e quem já marcou as férias para 2018, pelas regras atuais? É, aí é preciso um cuidado, uma análise do caso concreto. Perfeito. Se for, se for, é possível, desde que essas férias sejam depois do dia 13, agora de novembro, nós temos a nova regra e o empregador terá o cuidado para ver se não haverá ultrapassagem do período concessivo. Aí sim, pode. É, tem muita coisa que ainda vai se ajustar ainda durante... Vai ser acomodado. Até chegar a época, né? Bom, satisfeita essa primeira parte do programa aí, vamos às perguntas mais comuns aqui no programa. Doutor Marcelo, a dona Marilene, que mora em Viamão, quer saber o seguinte. Meu patrão pediu para assinar o aviso prévio e cumpri-lo, mas não vai pagá-lo após os 30 dias trabalhados. Ela quer saber se isso é correto. Não, né? Em hipótese alguma, isso não é correto. Isso acontece muitas vezes, né? O trabalhador está trabalhando normalmente, aí chega lá no final do mês, o empregador apresenta para ele um aviso prévio trabalhado com data retroativa e pede para ele fazer a assinatura, firmar aquele documento. Então, um conselho à nossa telespectadora é que não assine esse documento. Eu não sei se ela tem mais de um ano ou não. Na realidade, o que ela quer saber é o seguinte, se ela me diz aqui a produção, se ela vai receber esses dias trabalhados... Sim, ela deve receber... Ela quer saber se ela vai receber a retroativa em 30 dias, é isso? O salário da rescisão, ela quer saber se ela vai receber. Sim. Sendo ela comunicada através de um aviso prévio, o passo seguinte é justamente a rescisão do contrato de trabalho. Ela deve, o empregador, fazer o pagamento da rescisão, no caso do aviso prévio trabalhado, é no primeiro dia útil o seguinte e se o aviso prévio for indenizado, o empregador tem 10 dias para fazer esse pagamento. Se ela trabalha mais de um ano, aí existe a obrigação, até pelo menos a reforma, existe a obrigação de homologação sindical. E aí o sindicato, em tese, serve para conferir essas questões todas aí. Aliás, falando em sindicato, o doutor Fabiano tem aqui uma pergunta da Lúcia, que mora aqui em Porto Alegre. Ela gostaria de saber sobre os descontos relativos à contribuição sindical e contribuição assistencial. O funcionário é obrigado a aceitar tais descontos no salário? Machado, essa é uma dúvida bastante comum, essa dúvida da senhora Lúcia. Nós precisamos diferenciar o tipo de verba que nós estamos falando aqui. A contribuição sindical é aquela que é obrigatória, compulsória. Está prevista na Constituição, na CLT. Então, até então, essa contribuição é obrigatória e é descontada do empregado uma vez ao ano, corresponde a um dia de remuneração do empregado e é compulsória. Não há como se opor a isso. Entretanto, com a nova, com a reforma trabalhista, o empregado somente será descontado dessa contribuição sindical se autorizar. Então, não haverá mais. Não concordou, não desconta. Agora, a contribuição assistencial, que é diferente, e, por exemplo, a mensalidade sindical, que são muito parecidas. São valores previstos em convenção coletiva, normalmente, que o sindicato estipula para os seus sindicalizados, seus associados. E é necessário que o empregado autorize este desconto, diferente da contribuição sindical. Se não autorizar, em tese, não poderia fazer esse desconto. Entretanto, algumas convenções coletivas preveem um prazo para que o empregado possa manifestar uma negativa. Então, tem que cuidar, ficar atento. Mas a contribuição sindical, ela é obrigatória até então e não será mais a partir de novembro. Março, que seria o mês do desconto, próximo mês de março. Doutor Marcelo, o telespectador Valdomiro, ele disse que a enteada dele esteve durante cinco meses no INSS com problema de saúde devido à gravidez. Nesse período, as férias dela venceram. Quando retornou, ela pediu as férias, mas a empresa negou, alegando que ela não tinha mais direito por ter permanecido cinco meses no INSS. E ele quer saber, aqui, o Valdomiro, se eles estão certos. Valdomiro, se a tua enteada, ela gozou de benefício de auxílio-doença por apenas cinco meses, a empresa não está correta em cessar o direito dela às férias. Por quê? Porque a CLT tem um artigo que diz que perderá o direito às férias o trabalhador que se afastar em auxílio-doença por mais de seis meses. Só que tem uma vírgula aí, ainda que descontinuos. Então, caso ela tenha, no período aquisitivo, apenas cinco meses de auxílio-doença, está errada a empresa. Agora, vamos imaginar que nesses 12 meses, pode ser que ela tenha lá um afastamento anterior de dois meses, e aí mais esse de cinco, aí ultrapassaria, daria sete, ultrapassaria os seis meses. Portanto, assim como está a pergunta, eu responderia que está errada a empresa. Doutor Faviano, vamos para mais uma aqui, então. O telespectador, o João Paulo, ele mora na cidade de Vacaria. Ele trabalha numa empresa e desempenha atividades numa câmera frigorífica, com temperatura de 10 graus negativos. Gostaria de saber se eu não tenho direito à insalubridade, já que meus patrões dizem que me fornecem a roupa adequada e que, a partir daí, não tenho direito a mais nada. Bem, essa pergunta é um pouco complexa. Aliás, a resposta é simples, a resposta é um pouco complexa. Se nós considerarmos o que está previsto na CLT, se o empregador, se o patrão fornece um equipamento de proteção individual, que é o famoso EPI, que protege aquele empregado e elimina o agente insalutífero, não é devido à insalubridade. Então, tem essa situação. Teríamos que ver se esse equipamento, esse uniforme, esse casaco, essa roupa fornecida para ele, de fato, o protege. Se o protege, não seria devido à insalubridade. Agora, até essa questão relacionada ao equipamento de proteção individual, exige uma série de requisitos para ser considerada, como fornecimento, data de validade, se ele tem uma certificação válida, reposição, se houve treinamento, enfim, uma série de requisitos. Então, respondendo objetivamente, se esse EPI, ele afasta a insalubridade, não há direito à insalubridade. A grande parte dessas questões que envolvem ambiente insalubre, se o empregador não concorda com essa situação, grande parte dessas situações são resolvidas na Justiça do Trabalho. E aí, por meio de uma ação trabalhista, o juiz do trabalho nomeia um perito e esse perito vai lá e verifica as condições de trabalho. Determinando se há realmente insalubridade ou não e se há em que grau. Nós temos três graus. Se fosse frio, me parece que seria o caso aqui, teríamos um grau médio, talvez. Doutor Marcelo, a dona Fernanda, ela mora em Canoas e ela se quer síndica de um condomínio e quer saber que cuidados ela deve ter ao contratar uma empresa terceirizada. Fernanda, em primeiro lugar, eu gostaria de te parabenizar, né? Porque é sempre importante que a gente tome esses cuidados, principalmente quando a gente está lidando, gerindo um dinheiro que não é só nosso. Bom, objetivamente, no momento da contratação, certidões negativas. Certidões negativas da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, do INSS, da própria Justiça Estadual, para que a gente possa avaliar a saúde financeira dessa empresa. Num segundo momento, eu diria o seguinte, controle de documentação. Como, de que forma? Exigir, antes de pagar a fatura para a empresa terceirizada, exigir a documentação comprobatória dos pagamentos e recolhimentos, de fundo de garantia, de INSS, verificar se o salário está sendo pago em dia, esse tipo de coisa. E até eu diria mais, tá, Machado? Porque não adianta só conferir recibos de pagamento e comprovantes de pagamento. Esses dias eu tive um caso que nós tínhamos um cartão ponto onde um trabalhador tinha laborado durante 21 dias e aí eu olhei o contra-cheque daquele cartão ponto, não tinha uma única hora extra. Eu não preciso ser um contador experto na matéria para saber que se o cara trabalhou 21 dias numa jornada de 8 horas, sem descanso semanal remunerado, aquele comprovante de pagamento está errado, está equivocado, que não tem hora extra nenhuma. Então, às vezes, visualizar, fazer uma confrontação por amostragem desses comprovantes de pagamento. E, por último, eu diria que o condomínio deve ter sempre um livro de ocorrências, de registros de ocorrências. Por quê? Muitas vezes, e eu já tive muitos casos assim, chega lá o porteiro e diz que trabalhou dois anos no condomínio, através da terceirizada. E aí eu fui ver os livros de registro e não tinha dois anos de trabalho, tinha lá o nome dele em, sei lá, seis meses. Então, o livro de registro também é importante para o condomínio, para depois fazer uma possível defesa em juízo. Esse problema do síndico do justiça está se tornando realmente um problema. Porque é muito complicado mesmo a pessoa ter disposição para ser síndico e tratar lá com 300, 400 pessoas. Então, tem que ter muito cuidado, né? Por isso está crescendo a figura do síndico profissional. Síndico profissional. Eu tenho aqui um... Eu vou deixar com os dois advogados aqui. A Ana Matra, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ela... Então, Marcelo, explica melhor aqui. Na realidade, eles tiveram um encontro, fizeram uma segunda jornada no dia 10 de outubro. E os juízes, os magistrados dessa Associação Nacional, eles tiveram um encontro no último dia 10 de outubro. E para tratar da reforma trabalhista... Ah, está. Exato. E fizeram enunciados, interpretaram a reforma trabalhista. Fizeram vários enunciados e eu tentei... A data programada para disponibilização era hoje. Porém, entrei no site e está lá um aviso que não foi possível por questões de edição e que eles vão disponibilizar todos esses enunciados a partir de amanhã. E o enunciado, essa interpretação do juiz, muitas vezes é mais importante que a própria lei, né, Machado? Porque a lei diz uma coisa e, de repente, o entendimento dos juízes é diferente. Então, isso talvez seja para o próximo programa aí com o doutor Diego, com o doutor Paulo, com o doutor... Vamos tratar aqui do assunto, como tratamos hoje das férias, um pouco aí. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa, abrilhantando e respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço. Doutor Fabiano Pantoja, colega de Jardim de Infância do doutor Marcelo. É uma maldição antiga, Machado. É uma maldição antiga, né? Uma maldição antiga. Muito obrigado pela sua... Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. A todos vocês, eu quero agradecer pela participação no programa de hoje. Lembrando que amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta aqui, seis e meia da tarde, e vou conversar com o professor Cláudio Bonato sobre direito do consumidor. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.